Chegamos ao dia 15. O tempo traz a idade e a sabedoria. Dia bom para todos os seus filhos. Reserve seu dia para transformar seu modo de pensar e alcançar soluções para seus problemas. Faça a escola da peste com o livro e dá paz para a harmonia. Na numerologia temos o 4 que gera o que? Organização. A cor é amarela, o aroma é cipreste, o anjo é citael, Deus e esperança de todas as criaturas. O horário legal da meia-noite e quarenta, uma hora da manhã, salmo noventa, a pedra é ágata, o banho é água de arroz, o santo do dia é São Tarsísio, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Lapa e Nossa Senhora do Monte. Curiosidade, Trung Tchum, celebração vietnamita da lua. Eles vão dançar e comer doce, os doces em forma de lua ou de peixinho. Número da sorte 11, coloque imagem de peixe para trair grana na tua casa. Eu sou o progresso em minha vida. Progredir, progredir e progredir. Beijo.